Que rolo aconteceu? Eu peguei uma charaba aí Como é que você chegou com três rodas? Na minha casa Eu perdi uma Ah não, te conta Como é que explicou isso? Como é que explicou isso? Luizinho, o caso é chorar até hoje Aí bom Eu peguei uma charaba Vou desajorar, vou chorando Não, você perdeu Você perdeu Vai chorar aí O cara é chorar Aí ó Não, não Não, não Não Ele é sentimental Então conta outro caso então Não, não, espera aí Você falou que o caso é chorar ou é? Não Aí eu peguei e faleceu a charaba Você perdeu Não, você perdeu a roda Minha cama de ar E a roda Você pode ir caçando outra também Eu danei com ele Ele chegou com o carro três rodas No carro Acontece cada trem Não, conta outro caso A gente pode passar o carro para os outros Mais não Conta aquele outro caso, Floviano Agora ele vai contar a carro de chorar Mais não, Floviano Floviano Aí está, Aviana Não, o que aconteceu com ele? Você falou que o caso é chorar, ué Não, é Conta aí as casas de trem Conta para nós então Acredito que você contou Vamos mudar, Floviano Eu não vou a minha ideia. Não, então deixa eu te explicar. Explicar, titi pro titi. Tá? Por que você foi pôr ele no carro? Não, eu... Acontece cada três que eu falo a verdade. Ai, meu Deus do céu. Não, acontece muita coisa. O carro é quatro rodas, chega o três em sua casa. Irmão, vamos lá, meu Deus do céu. Você tem que seguir os conselhos. Você não pode seguir os conselhos. Não, eu tenho paciência demais. Eu tenho paciência. Não, então eu vou te contar. Não, outra coisa. Não, não. Enquanto a casa chorar mais.